VTube e Eliezer proibiram os amigos de visitarem Lua e o ex-BBB explicou o motivo, fomos bem chatos com isso. Goiás News. Notícias 100, mas de longa. Vamos para a notícia. No YouTube, Lua de Felice ainda não completou dois meses, a pequena é filha da influenciadora com o ex-BBB. Desde que Lua de Felice veio ao mundo no dia 9 de abril, Eliezer Neto e VTube resolveram proibir os amigos e familiares de visitar a herdeira. O ex-BBB utilizou os seus stories no Instagram para explicar que existe um motivo pelo qual eles tomaram essa decisão. Enquanto a pequena não estiver tomado as vacinas principais, eles preferem que ela fique sem ter contato com pessoas de fora. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja, Amazon, link. Logo, abaixo da descrição, boas, compras. Segundo o ex-BBB, nos primeiros 30 dias de vida de Lua, ninguém foi em casa para vê-la, na maternidade ficou apenas os familiares mais próximos. Desde então, apenas Viviane, mãe de VTube ficou com ela durante um mês para ajudar nos cuidados com a pequena. Fomos bem chatos com isso. Quer dizer, chatos não, fizemos como deve ser feito mesmo. Eliezer revelou que as visitas feitas à Lua começaram a acontecer recentemente, mas continua sendo de forma gradativa. Semana passada foi a primeira vez que recebemos amigos aqui em casa para conhecer a Lua. E só foram três. Pais de Lua pretendem promover encontro entre a bebê e os amigos. O papai de primeira viagem ressaltou que a herdeira ainda não tomou as vacinas necessárias para que a pediatra possa liberar as visitas. Os papais estão pensando em aproveitar o próximo mesversário de Lua para chamar os amigos e reunir todos de uma vez. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção, de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado Por assistir Vi, Tube e Eliezer decidiram ter uma babá. O casal retrocedeu na decisão de apenas eles dois continuarem cuidando de Lua e decidiu contratar uma babá para ajudá-los. Segundo a mamãe, ela está passando por crises de ansiedade porque não está conseguindo lidar com todas as tarefas. Os internautas apoiaram a decisão de Vi. E aí, o casal retrocedeu na verdade. Tchau, tchau.